E aí galera, beleza? Bob na área hoje com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago o unboxing dele, o tão pedido Moto G7 Power, né? O poderoso aí da Motorola em termos de bateria que dura até dois dias. Fica ligado que é logo a vitorinheta, então roda a vitorinheta. Fala galera, Bob na área e hoje com mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, eu já peço de coração que vocês cliquem no joinha e também se inscreva se caso for novo, né? Só assim você me ajuda bastante aqui no canal e eu trago mais conteúdos de tecnologia aqui pra vocês, beleza? Então, combinado, bora aqui pro celular. Então galera, estou aqui com o Moto G7 Power, tá? Um monstrinho quando se trata em bateria, né? A Motorola fez esse aparelho aqui pra quem é voltado aí a economia de bateria. Então ele dura aí até dois dias de bateria, tem 5.000 mAh de bateria. Na caixa dele aqui não encontramos nada de especial aqui, né? Então vamos abri-la e ver o que vem aqui no aparelho. Claro, logo de cara vem o aparelho. Olha que aparelho aí grande, bonito, né? E uma capinha já envolvendo o aparelho, né? Mas deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é o de cor azul, né? Ele vem aqui com uma câmera, também um sensor aqui do lado. E vamos ver o que esse aparelho aqui tem de especial, já vendo aqui na película protetora dele, né? 5.000 mAh hora de bateria com carregamento Turbo Power, né? Lembrando que eu vou fazer os testes de carregamento deste aparelho aqui também. Vem com a tela Max Vision 6.2 polegadas HD Plus, né? Seria uma tela HD, só porque ela é esticadinha aqui nos cantos aqui, ela recebe o nome de Plus. 32 GB de memória interna, né? E também Octa-Core 3 GB de RAM. Câmera de selfie, 8 megapixels. Câmera traseira, 12 megapixels, né? Então, ele não é uma câmera dupla, né? Como vocês já estão vendo aí. Vem com a experiência moto, né? Meu, pra quem curte Motorola, sair do Motorola aí pra outro aparelho que não tem experiência moto, é totalmente frustrante, cara. Várias vezes já peguei meu Samsung, fiquei fazendo assim, ó, pra abrir câmera. Já fiquei fazendo assim pra abrir lanterna. É chato demais, galera. É uma função que devia ter em outros aparelhos, mas você só encontra nos aparelhos da Motorola, tá? Tem sensor de impressão digitais aqui, né? No Mzinho da Motorola, que é bem bacana. E deixando de papo, vamos sentir o barulhinho. Que delícia, né, galera? O barulhinho. E tá aqui, ó. Aparelho sensacional, né? O Motorola ainda insiste em deixar esse nome aqui. Mas, lembrando que no One Vision não veio esse nome aqui. Espero que vire tendência na Motorola. Vamos ligá-lo, deixá-lo aqui de lado. Enquanto eu consulto o que mais vem na caixa, né? Bom, na caixa veio meio desorganizado aqui, né? Fones de ouvido. Tá, ó. Foninho de ouvido, cromadinho aqui. Já não curti aqui esse tipo de fone aqui. Olha só, isso é muito fino, muito... Parece ser muito frágil, galera. Muito frágil. Dá a impressão que vai quebrar. Muito fácil. Deixar aqui de lado. Ah, tá. Aqui no fone também vem, ó. Pra atender chamadas aqui, tá? Que é bem legal, né? Muito melhor do que tirar o celular do bolso. Vem o seu carregador Turbo Power. Bastante conhecido também, né? Cabo USB tipo C, né? Pra transferência de carregamento muito mais rápido. Vamos deixá-lo aqui também. E uma antena de TV digital. Pois é, esse cara vem com TV digital engutida nele, né? A antena é pra facilitar a captura do sinal. E borrachinhas reservas aqui, né? Pra diferentes tamanhos de ouvido. Que é bem legal e não vem mais nada a não ser os manuais e certificados, né? Manuais e certificados. E o pino ejetor pra você colocar os cartões, né? Tanto o cartão SIM quanto o cartão de memória. Lembrando que ele é dual SIM, tá? Você pode colocar dois cartões SIM cards nele. E também um cartão de memória. Então ele não é híbrido. Ele aceita dois cartões de memória. Eu já tinha pré-configurado ele aqui. Claro, como vocês viram, a caixa já estava aberta. Era um unboxing meio fake, né? Mas, pessoal. Lembrando que o unboxing eu sempre faço primeiro lá no Instagram. Sempre posto a foto. Peço a opinião da galera. Pra tirar as dúvidas do que elas acham, né? Então segue lá a Bobtec Oficial no Instagram. Que você vai ter tudo em primeira mão. Como a galera já viu lá o unboxing do Moto G7 Power. Agora vamos deixar ele de lado tudo isso de lado aqui, né? E vamos matar a minha curiosidade aqui. Que é a TV digital, né? Deixa eu despoluir isso aqui. Pronto, agora tá bem melhor. Só o aparelho em foco. Tá aqui o aparelho, né? Eu já pré-configurei, né? Pra não ter toda aquela enrolação no começo do vídeo, né? Até porque todo mundo sabe configurar o celular, né? Hoje em dia. Então, deixa eu ver como é que funciona essa TV digital aqui, né? Lembrando que eu não testei ainda. Tá aí, ó. Área de gritar aqui. Apertou aqui no cantinho, como tá pedindo. Deita a tela, ó. Imagem bonitona aqui. Record. Rede TV, tá aí também. Ó, Rede Globo, né? Pra quem curte é assistir um futebol aí pelo celular, né? Às vezes nem sempre tá por perto de uma TV. Então tá aqui, ó. SBT também. E o canal que fez parte da minha infância, né? TV Cultura. Olha aí. TV Cultura. Bem legal, né, galera? Desligando aqui a TV, vamos ver aqui o que mais ele traz. Ele traz uma interface bem limpa, né? Pouquíssimos aplicativos. Como de padrão da Motorola, né? Lembrando bastante o Android puro. Porém, não tão puro assim. Mas lembra bastante, né? É, ele vem aqui com a experiência motos, né? Como eu disse pra vocês, ó. Abriu as câmeras. Câmera frontal. Tá aqui, né? Deixa eu já bater uma fotinha aqui. Câmera traseira de novo. Bater uma fotinha do mouse. Lembrando que esse não é teste de câmera, tá, pessoal? Teste de câmera, que eu vou fazer aí em locais de pouca luminosidade. Durante o dia, durante a noite. E por aí vai, tá? Então, ó. Primeira foto aqui. Vamos abrir aqui. Ó. Dá pra ver até a sujeira que tem aqui no cantinho da caneca. Apesar que eu tô com a iluminação meio improvisada. O mouse, meu Deus do céu. Olha quanta sujeira tem em volta do meu mouse. E eu nunca reparei nisso, cara. Realmente, esse mouse tá precisando de uma boa limpeza. E é o que eu vou fazer depois desse vídeo, né? Tá aqui a câmera de selfie, né? Eu não foquei. Mas é uma câmera aí legal, né? Dá pra... A única coisa que não é legal é o modelo que está na foto, né? Que é o Vadedel. E o que mais que vem nele aqui, ó? Lanterninha avançou. Show de bola. Como eu disse pra vocês, é viciante isso aqui, tá? Vem com o aplicativo Files Go também. E bem bacana. Bom, pessoal. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse aparelho, tá? Deixem aí nos comentários. Eu quero tirar todas essas dúvidas aí nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Se vocês estão acompanhando o canal, vocês sabem que eu estou com o Motorola One Vision. Estou tirando... Fazendo diversos vídeos com diversos temas diferentes, né? Tirando a dúvida da galera que me pede lá no Instagram e também aqui nos comentários do YouTube, tá? Esse carinha aqui vai ter teste de bateria, tá? Quanto tempo ele demora pra descarregar no meu uso, né? Que eu uso aí de intermediário pra avançado. Vai ter teste de carregamento se ele também carrega rápido, né? Porque marketing é uma coisa, né? Teste é outro. Vai ter teste de carregamento, também terá teste de jogos pesados e também o review deste aparelho aqui. Que muita gente tem falado bem, ó. Aparelho bem bonito, né? Bacana, bacana. Bom, pessoal. O resto vocês já sabem, né? Câmera, pressão digitais, volume, power. Vem com entrada P2 pra fones de ouvido, né? E do lado esquerdo, vem aqui com a gavetinha de chips, mostrando pra vocês aqui, ó. Que ele não é híbrido, tá? Aceita os dois slots de cartão SIM e o cartão de memória, o que o brasileiro adora, né? Ter dois números de celulares no mesmo aparelho, ó. É... Entrada tipo C, vocês já viram no cabo. E é isso. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de unboxing e primeiras impressões aqui do Moto G7 Power, né? Não esqueça de deixar nos comentários aí as suas dúvidas, tá? Deixa o like aí nesse vídeo. Compartilha com os amigos que queiram aí saber mais sobre o Moto G7 Power. E no mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Bob. Eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui! Tchau, tchau, galera.